O oficialmente desaparecido na tragédia quase foi salvo, mas 30 ou 40 segundos e o homem identificado apenas como Ricardo teria sido retirado do prédio em chamas. O sargento do corpo de bombeiros que se arriscou na tentativa de resgate até o desabamento relatou hoje à tarde os momentos dramáticos da operação. Veja na reportagem da Verusca Donato. Estamos a falar sobre o desabamento de um prédio esta madrugada no centro de São Paulo. O repórter Roberto Kovalik traz as últimas informações ao vivo. Kovalik. O delator da Lava Jato, Dário Queiroz Galvão, ex-presidente da Galvão Engenharia, disse que pagou um milhão de reais para o ministro Gilberto Kassab, do PSD, em troca de vantagens em contrato com a Prefeitura de São Paulo, na época em que Kassab era o prefeito da cidade. A licitação realizada pela Prefeitura de São Paulo ocorreu de forma lícita e transparente, obedecendo todas as disposições legais em defesa estrita do interesse público, que a obra não chegou a ser executada e que as doações recebidas para campanhas seguiram a legislação vigente. O incêndio de hoje foi mais um capítulo na história da cidade de São Paulo, marcada por grandes tragédias desse tipo. A reportagem é da Renata Ribeiro. Voltamos a falar sobre o desabamento de um prédio esta madrugada no centro de São Paulo. O repórter Roberto Kovalik traz as últimas informações ao vivo. Kovalik. O que você quer para o futuro? O que a gente vê, né, Rodrigo, é que a corrupção continua sendo um dos temas que mais preocupam os brasileiros. O Valfredo Freitas, de Planaltino, na Bahia, o Antônio Lemos, de Palmeira do Piauí e o Rubens Braga Rumcid, aqui da UANA, no Mato Grosso do Sul. Todos falam da importância do bom uso do dinheiro público e da ética que se aprende em casa. É, a ética que precisa ser revista, né? A educação também revisitada. Se for pegar o exemplo do Yolando Diniz, de Catolé do Rocha, na Paraíba. Estava lá com o lápis e a cordinha. Que situação é essa que dentro de uma escola, em qualquer outro ambiente, a gente precisa amarrar o lápis? É verdade. Você também pode ver os vídeos do Projeto Brasil Que Eu Quero, no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br. Brasil Que Eu Quero, tudo junto.